Seja nos nossos vídeos aqui do YouTube ou nas nossas livestreams, eu recebo muitas perguntas de pessoas que muitas vezes não tem a condição de ter um computador gamer. E uma das perguntas que eu mais recebo é, como eu conseguir chegar em um computador gamer? Como que eu vou conseguir investir em um computador o valor de 3.500, de 4.000 reais, ou chegar no nível de uma máquina gamer que consiga rodar todos os jogos sem me incomodar, tranquilamente, sem me preocupar com nenhum preset gráfico? Muitas vezes o pessoal fica meio desesperado, inclusive, justamente por não saber o rumo, eles acham que simplesmente você pode montar o computador de uma vez, e você vai precisar fazer aquele investimento de uma vez. Mas como eu mostrei aqui no canal pra vocês há uns dias anteriores, nós montamos uma máquina de 1.800 reais, e eu prometi pra vocês que aquela máquina faria parte de um vídeo muito mais importante aqui no canal, que é dando algumas dicas pra vocês de como você partir de uma máquina extremamente básica, que já consiga rodar alguns jogos, e chegar ao nível de uma máquina realmente dos sonhos, que vai rodar realmente todos os jogos de maneira muito tranquila. E pra gente fazer isso, nós temos basicamente 3 maneiras. Comprar tudo à vista, de uma vez, basicamente pegar todo o dinheiro que você tem, ou pegar todas as suas economias e comprar aquele computador, ou muitas vezes você já tem um orçamento pré-definido pra comprar aquela máquina. Você comprar as peças parcelado, conforme vai passando o tempo, então você pode ou comprar um computador inteiro também, e parcelar ele em, por exemplo, 10 vezes, e pagar durante o decorrer do ano, essa configuração com um valor maior. Ou você pode comprar as peças aos poucos, e comprando uma peça a cada 2 meses, uma a cada 6 meses, e etc, e fazendo os upgrades a partir de um certo ponto. Assim você não precisa gastar tanto no momento inicial, e mesmo assim você vai conseguir chegar numa configuração muito mais alta. E é claro que essas duas primeiras opções, elas podem fazer parte da terceira opção também. E uma coisa que vai influenciar e muito, é que muitas vezes você fala, mas não vale a pena talvez você pegar o valor total já e comprar um computador de uma vez, de 4 mil, 5 mil reais no início, e parcelar durante 10 meses. Aí que você se engana, porque apesar de algumas pessoas poderem comprar um computador de 10 mil reais, de 5 mil reais no cartão de crédito, tem muitas pessoas que tem um limite de mil, mil e duzentos, mil e quinhentos, até menos, oitocentos reais. E como é que fica essas pessoas? É pra essas pessoas que a gente tá trazendo esse vídeo, dando algumas dicas, que sim, é possível você chegar no nível de um PC gamer realmente muito top, comprando as peças aos poucos, e fazendo os upgrades na hora certa, com as configurações adequadas, é claro, e extrair o máximo desempenho de cada upgrade que você fez na sua configuração. Hoje, como exemplo, eu vou utilizar o nosso PC gamer que nós montamos para Free Fire. É uma máquina extremamente barata e realmente muito simples. O valor dela custou mil e oitocentos reais. Então, com mil e oitocentos reais, é o nosso ponto de partida. E se você perdeu esse vídeo, o link tá aqui, e você pode conferir o vídeo completo e saber todos os detalhes, como nós escolhemos as peças dessa configuração, que hoje nós vamos utilizar como ponto de partida. Partindo como base essa configuração, que é extremamente básica, ela utiliza vídeo on-board, nem possui uma placa de vídeo, eu precisei fazer algumas mudanças naquela configuração, para quem assistiu no último vídeo, para a gente conseguir extrair mais desempenho. As mudanças foram essas. Duas vezes 4 GB de memória, totalizando 8 GB, porque Dual Channel dá mais desempenho no vídeo on-board, então eu vou extrair mais performance do meu Ryzen 2200G. Também overclockei o meu processador para trabalhar a 3.8 GHz, o que por si só também já vai arrancar mais performance do nosso CPU, trabalhando com todos os núcleos fixos a 3.8. E eu também fiz um overclock na placa de vídeo on-board, integrada, a Vega 8 que vem dentro do processador. Eu coloquei ela para trabalhar a 1500 MHz. Muitos de vocês até me perguntam, mas por que você não colocou um overclock ainda maior no 2200G? Muito simples, porque eu não overclockei somente o processador, mas eu overclockei também a placa de vídeo on-board. Então se nós overclockando esses dois componentes dentro do mesmo DAI, nós podemos extrapolar muito o TDP, o limite térmico do processador, o que pode ser prejudicial. Ou nós não vamos conseguir manter um clock de GPU alto, ou nós não vamos conseguir manter um clock de CPU alto. Então eu tive que equilibrar esses dois. E por último, eu também fiz um overclock na nossa memória RAM, para fazê-la trabalhar com um clock maior e dar um boost ainda mais para a nossa performance, trabalhando a 2733 MHz, coisa que você pode fazer facilmente na sua casa. E depois de eu tirar todo esse overclock do nosso kit, eu consegui sim rodar diversos jogos. Não esperem aqui Full HD com gráfico no médio ou no ultra, que realmente a máquina é bem de entrada. A nossa ideia era somente rodar. E nós conseguimos em 720p, com gráficos mais baixos, experimentar diversos jogos. Apesar de para games single player, ele ser muito bom e bem recomendado, inclusive uma máquina para entrada, quando o assunto é multiplayer, jogos mais frenéticos, com 64 players para cada lado. Do exemplo, inclusive, do Call of Duty Warzone, aí a coisa complica um pouquinho. O próprio Fortnite já é um pouco complicado de extrair performance nessa configuração. Justamente por se tratar de um video on board e um processador em uma configuração muito de entrada. Após chegarmos nesses resultados, vamos tomar agora como base uma situação fictícia. Para a gente continuar o vídeo aqui, eu preciso criar uma situação para ilustrar para vocês. Digamos que a cada 6 ou 8 meses você vá fazer algum upgrade, ou você tenha a oportunidade de fazer um upgrade na sua configuração. Coisa de R$80 a R$100 por mês que você vai juntar, algumas vezes até de R$80 a R$90, depende, variando do mês. Então sempre você vai ter a cada 6 meses, a cada 8 meses, uma graninha para você poder investir em alguma peça do seu computador. E claro que também vai entrar a possibilidade de você enxertar um cartão de crédito junto. Então não necessariamente você precisa juntar dinheiro todo mês, mas você pode ter muitas vezes um saldo bom no cartão de crédito para você poder utilizar, gastar esse dinheiro ali, em vez de você colocar esse valor todo mês, juntando mês a mês, R$100, R$80, R$50, R$90 por mês, para você conseguir comprar o seu hardware após 6 ou 8 meses. Pode simplesmente tirar o cartão de crédito na hora e parcelar em 10 vezes. Sem dúvida, a primeira coisa que nós vamos precisar montar nessa configuração é uma placa de vídeo. Porque apesar de ter um video on board, nós não temos uma placa de vídeo dedicada. E isso vai complicar muito a nossa vida dentro dos jogos. É ela que limita o nosso desempenho basicamente. Então a meta aqui agora é arrumar uma placa de vídeo para esse computador. Aí você pode seguir diferentes orçamentos. Você pode ir em uma placa de vídeo mais modesta, ou você pode partir para uma placa de vídeo muito mais forte. E as opções de preço, é claro, que vão variar junto com o desempenho da placa de vídeo. O desempenho da placa de vídeo vai trabalhar sempre junto com o preço que você vai pagar nela. Como exemplo, você tem duas opções no mercado. Por exemplo, que são bem baratas. RX 570 de 4GB ou uma GTX 1050 Ti. São duas placas de vídeo bem baratas, que sim, casariam muito bem com esse processador. Inclusive, se você não vai fazer upgrades futuros, com certeza essa seria as melhores opções. Mas como a minha ideia é pensar lá na frente, e eu já estou me programando para fazer alguns upgrades nessa configuração, então vamos pensar grande. Mas é claro que vamos pensar com um pezinho no chão também. É claro que eu não vou colocar uma RTX 2080 Ti nesse computador. Mas uma RX 5500 XT ou uma GTX 1660, por exemplo, pode se tornar uma opção interessante. Apesar de eu saber que essas placas de vídeo vão dar gargalo nesse computador, elas vão conseguir me trazer um desempenho a mais, uma maior performance e qualidade de imagem. Então eu vou partir de uma resolução mais baixa, que é o 720p, vou conseguir ingressar no 1080p, onde me traz uma experiência totalmente diferente já de gameplay, e vou conseguir encarar com mais qualidade, porque antes eu rodava no baixo, em 720p, e também com mais FPS. Mas é claro que a gente vai ver como vai ficar essa experiência também. E é isso que nós queremos colocar cada vez mais, deixar essa configuração com uma experiência muito mais gamer, uma experiência realmente Master Race. E com todos esses upgrades que nós já fizemos, nós conseguimos chegar a um nível que nós conseguimos rodar games que nós nem pensarmos em rodar antes na configuração anterior, que nem abririam. Assassin's Creed, por exemplo, Odyssey, é um jogo que a gente não conseguiria rodar de maneira alguma naquela configuração inicial. Games como Call of Duty Warzone, por exemplo, que utiliza mais do que 8 GB de memória RAM, tem uma qualidade gráfica alta, multiplayer extremamente fenético, é uma coisa muito complicada de extrair uma experiência boa. PUBG rodou a 30 FPS naquela configuração inicial, como vocês viram no nosso vídeo anterior. É um jogo que eu falei no vídeo, eu não recomendo rodar nesse PC, não vai ser uma experiência legal para você rodar nele. Agora nós já conseguimos rodar com qualidade muito maior, em Full HD, presets altos a uma taxa muito maior de FPS. No The Witcher 3, no alto, conseguimos 56 FPS. No The Division 2, conseguimos 63 FPS. Uma experiência muito diferente do que tínhamos antes. Rebels 6 Siege foi para a casa dos 122 frames. Far Cry 5, por exemplo, que era um game que era impossível de a gente rodar antes, agora já pulou para a casa dos 48 FPS. Assassin's Creed, que é um game que eu nem tive o trabalho de abrir, porque eu sabia que não ia rodar naquele processador, ele atingiu uma casa de 31 FPS agora. É claro, ele não rodou de maneira perfeita, a gente sabe que talvez vai precisar de alguns outros upgrades, mas eu converso daqui a pouco para a gente conseguir rodar esse jogo ainda melhor. O CSGO foi para a casa dos 190 FPS, e agora o Call of Duty Warzone, que antes era praticamente impossível, rodou na casa dos 47 FPS. E além das alterações de hardware, nesse ponto você já deve ter notado que eu também fiz alguns pequenos ajustes, algumas alterações que você pode fazer na sua casa. Como agora eu não tenho mais o Video Onboard Overclockado, eu desabilitei ele, então eu tenho uma coisa a menos dentro do processador para esquentar. Logo, em vez de eu colocar 3.8 GHz no 2200G, eu consegui colocar 4 GHz no 2200G, de maneira muito mais fácil. Eu aproveitei também que já dei uma alterada no clock do processador para 4 GHz, e alterei a frequência da memória também, de 2733 MHz, que já estava overclockado, para 3000 MHz. Então eu tenho um clock que variou de 2666, pulou para 2733, e agora para 3000 MHz. Assim eu já consigo espremer um pouquinho mais de desempenho. E aqui realmente, cada tequinho de desempenho que você conseguir extrair do seu PC, vai contar. Nosso investimento atual do nosso computador, é de 1800 reais, inicial do nosso computador. Aí nós adicionamos mais 1049, que era da nossa 5500 XT, já totalizando um investimento de 2849 reais, que levou o desempenho da nossa máquina, da casa dos 66 FPS, que nós tínhamos antes, para uma casa de 78, 80 FPS, e até muito mais, com qualidade alta em Full HD, passando uma experiência muito maior, e permitindo para a gente, jogar games que antes, nós não conseguimos rodar na outra máquina. Tudo ficou lindo. Rodou realmente os jogos, nós conseguimos maior qualidade, e maior FPS. Mas agora nós temos um novo limitador, que antes era a nossa placa de vídeo, agora passou a ser o nosso processador. O nosso 2200G está limitando a performance, da nossa placa de vídeo. E eu confesso para vocês que desde o início, eu já sabia que o 2200G seria o empecilho na nossa configuração. Mas lá no início, na primeira máquina de 1800 reais, ele era de extrema importância, porque nós precisávamos de um processador que entregasse um vídeo on-board, que conseguisse rodar alguns jogos. E ele sem dúvida era a melhor opção para isso. Mas quando nós fossemos adicionar novas placas de vídeo, dependendo do nível, ele seria o nosso limitador, e seguraria um pouco da performance. A 5500 XT, nitidamente está sendo segurada, pelo nosso Ryzen 2200G. Mesmo fazendo um overclock nesse processador para 4 GHz, que já é um overclock bem grande para esse CPU, e dificilmente você vai conseguir valores muito maiores do que esse. Então, basicamente, nós já extraímos tudo que nós conseguimos desse 2200G. Agora nós precisamos pensar, inclusive, em outras mudanças. E o segundo ponto que eu notei, que virou o meu calcanhar de Aquiles aqui também, para alguns jogos em específico, foi a nossa memória. A nossa memória de 8 GB, 2x4, mesmo com o overclock a 3.0MHz, passou a não ser suficiente, mas não no seu clock, na sua capacidade. Então, eu precisava de 16 GB. E com certeza, nós precisamos fazer essa mudança, para partir desse nível, para o próximo. Aqui nós conseguimos bater a nossa meta. Agora vamos ver o que a gente consegue fazer, no próximo nível. Uma dica que eu dou, muito importante para vocês, é, venda as peças que você não vai mais utilizar. Vou dar um exemplo, headset, mouse, teclado, fone, não é só esses itens que você pode vender, o seu processador você também pode vender. Nesse caso aqui, nós vamos extrair mais performance da máquina, vamos fazer alguns orçamentos, nós podemos transformar as peças, que nós não vamos mais utilizar, em dinheiro. Transformando elas em dinheiro, nós conseguimos abater no valor, que nós vamos investir, e conseguir baratear mais, o valor final da nossa configuração. O nosso processador, por exemplo, o 2200G, um valor justo para você vender, seria de 350 a 450 reais. Você consegue vender ele facilmente, nessa casa de valor. Eu vou chutar o pior cenário possível, vou vender o nosso processador, por 350 reais. Então o valor de venda, é 350 de 2200G. Digamos que vendemos ele, por esse preço. E agora nós adicionamos também, a nossa memória RAM. Porque nós vamos mudar, a memória RAM da nossa configuração. De 2x4, para 2x8 gigabytes, totalizando 16. Então os nossos dois módulos de 4, nós conseguimos vender eles juntos, por uma faixa dos 230, 250 reais, 260, 270. Depende da região, e quanto que está a cotação, na época que você está comprando, ou que você está vendendo. Então você consegue vender, inclusive mais caro do que isso. Vamos chutar aqui, 250 reais, vendendo os dois pentes de memória. Só vendendo esses dois itens, que eu mostrei aqui para vocês, nós já temos em caixa, cerca de 600 reais. Esse dinheiro, nós já conseguimos cobrir o valor, dos 16 gigabytes de memória RAM. Comprando dois módulos, de 8 gigabytes, GeForce Vulcan, a 3200 megahertz, que é uma frequência maior, que nós tínhamos antes. Vão ser dois módulos de 8, e nós não precisamos, teoricamente, gastar mais dinheiro, para investir nesse pente de memória. Nós transformamos o hardware, que não vai mais utilizar, em dinheiro, para poder comprar, essas novas memórias RAM, para o nosso computador. Mas, como nós vendemos, o nosso processador 2200G, nós precisamos comprar, um processador, para o nosso computador agora. Então agora, você vai precisar, voltar de novo, a investir um dinheiro. Aí já se passou, aqueles 8 meses, ou 6 meses novamente, que você pode gastar, no cartão de crédito, ou juntar o dinheiro, ao decorrer dos meses. Aqui a recomendação, que eu dou para vocês, é pesquisar dentro da plataforma, uma das melhores opções, que você tenha. Hoje para jogos, nós sabemos, que um bom custo-benefício, são os processadores 6-Core. Eles entregam, boa performance, com placas de vídeo mediana, e de segmento mais alto. Então, partidas da plataforma, aqui para um 3500X, me faz muito sentido, me parece ser, uma das melhores opções, investir em um 3500X. O valor dele, varia entre 900, e 1100 reais, depende da época, que você vai comprar. Então, já chuto, que vai ser mais ou menos, esse valor, que você vai acabar, investindo nesse processador, para equipar esse setup. O processador, vai ser o nosso último investimento, na configuração, desse vídeo, que nós estamos fazendo, hoje aqui para vocês. E só com ele, já com as alterações, que nós fizemos antes, nós conseguimos, praticamente, dobrar, a taxa de FPS, que nós tínhamos antes. E não estou falando, de quando nós tínhamos em HD, eu estou falando, de quando nós já estávamos rodando, em Full HD, com o processador 2200G, e a 5500X tem. Então, você vê, que o processador alterando ele, nós conseguimos tirar, totalmente o gargalo, da placa de vídeo, e entregar todo o potencial, que ela poderia trazer para a gente. Tudo isso, fazendo alterações com o tempo, sem doer de uma vez só. Você vai fazendo upgrades, conforme vai passando o tempo, de uma maneira, muito mais fácil. E agora sim, eu posso garantir para vocês, que nós, realmente temos uma máquina, realmente muito forte, que consegue rodar, vários jogos, a uma taxa de FPS, extremamente alta, rodando a mais de, 130 frames jogos, com qualidade no alto, em Full HD. É realmente, uma experiência gamer, Master Race de primeira, e a partir daqui, você pode inclusive, fazer outros upgrades, e investir em outras coisas, para o seu computador. Ao final, dessa parte do projeto, nós temos um valor gasto total, de R$ 3.966, não é um valor barato, e também ele pode variar, de acordo com a forma, e com o tempo, que você vai colocar, no seu orçamento. Você tem que estipular, quanto tempo você pretende, ter essa máquina gamer. Então, você pode comprar, certas peças à vista, outras você pode parcelar, você pode em vez de 8 meses, comprar daqui 10, 12 meses, a nova peça, para o seu computador. Então, tudo isso, vai influenciar, no valor que você vai pagar, e nesse valor de orçamento final. No meu exemplo aqui, ele vai ficar na casa, dos R$ 3.966, e apesar de ser, um valor razoavelmente alto, nós praticamente, não sentimos ele de uma vez, porque no nosso primeiro orçamento, nós gastamos, R$ 1.800, depois adicionamos, cerca de R$ 1.000, ela arredondando ali, para adicionar, alguns upgrades, na configuração, que foi a nossa placa de vídeo, e depois de mais um tempo, nós adicionamos, mais um upgrade ali, que nós nem precisamos gastar, muito mais do que R$ 1.000, para fechar essa configuração. Então, o nosso orçamento, foi basicamente, pegando aos poucos, subindo de nível, e o acréscimo de valor, também foi subindo de nível. Mas, garanto para vocês, que mudou basicamente, da água, para o vinho. O nosso setup, que antes rodava, a 66 FPS, em 720p, no baixo, agora consegue encarar, mais de 120 FPS, em Full HD, 1080p, com gráficos no alto. Então, a experiência, é totalmente diferente, realmente nós transformamos, uma configuração, muito básica, em uma configuração, muito forte. O prazo, que você vai fazer isso, vai depender, de você ir de casa. Eu estipulei aqui, que basicamente, a cada seis ou oito meses, você realizaria, algum desses upgrades, que eu dei no exemplo aqui. Então, dentro de um ano, você partiria, de uma máquina, extremamente básica, para uma máquina, realmente muito forte, que vai rodar todos os jogos, sem precisar se preocupar. A experiência em jogos, realmente, foi totalmente renovada. Agora, nós temos uma performance, muito maior. The Witcher 3, pulou de 56, para 75 FPS. No The Division 2, nós pulamos de 63 FPS, para 91 FPS de média. Rainbow Six Siege, pulamos de 122 FPS, para 168 FPS de média. For Honor, pulamos de 76 FPS de média, para 81 FPS de média. Far Cry 5, que é extremamente pesado, nós conseguimos pular de 48 FPS, para 61 FPS. Assassin's Creed Odyssey, que não rodou muito legal, nem com o nosso primeiro upgrade, agora no segundo, já rodou acima dos 60, atingindo 67 FPS. No CSGO, nós conseguimos uma média, de 347 FPS, bem diferente dos 190, que tínhamos antes. GTA V, que é muito pesado, pulou de 68, para 73 FPS. Call of Duty Warzone, como eu falei, no multiplayer, processador faz muita diferença. Aqui nós pulamos de 47, para 173 FPS. E do Fortnite, pulamos de 85, para 171 FPS. Isso, estamos considerando, qualidade média, alta, em Full HD, com taxas de FPS alta, já com upgrade. Porque nem comparamos, quando nós tínhamos, a qualidade baixa, em 720p, que nem vai entrar, nessa conforação final. Essa configuração, sem dúvida, foi apenas, um dos opções de exemplos, que eu posso mostrar para vocês. É uma configuração, que você não vai precisar, gastar muito, de uma vez. Você vai basicamente, colocar em doses homeopáticas, e sempre jogando. Você não precisa parar de jogar, você não precisa ter uma máquina, que não roda nada no início, para ter uma configuração barata. Você vai estar jogando, com essa configuração, já no início, mesmo que numa qualidade mais baixa, numa resolução mais baixa, e conforme vai passando o tempo, você vai subir no nível, da sua experiência, e vai engajando. E isso é muito legal, porque além de você, você está subindo o nível da sua configuração, você está fazendo um investimento maior nela, você também está aprendendo. Porque aqui eu estou dando exemplo, de uma plataforma. Mas conforme você vai passando o tempo, muitas vezes vai surgindo outras opções, e é muito importante, você aí de casa pesquisar. Porque de repente, agora o 3,500X é uma opção interessante, mas daqui a pouco, o 3,600X é mais do que ele, porque a diferença de valor, está muito pequena. Então você vai estudar, você vai procurar, você vai acabar pesquisando, para você fazer os melhores investimentos. Então isso também, além de uma diversão, você fazer os upgrades, e você trabalhar em cima, dessa configuração, para você fazer a melhor escolha possível, é também um pouco de conhecimento, pôr a mão na massa realmente. Pesquisar e ganhar, e agregar mais conhecimento, sobre hardware, sobre informática, para você poder investir melhor o seu dinheiro. E sem dúvida, a partir desse momento, que eu vou parar aqui agora, você pode continuar. Daqui você poderia colocar um 3,700X, de repente, daqui a um ano, e depois colocar uma 2,800Ti, e ir modificando as placas de vídeo. Mas eu acho que a minha missão, dentro desse vídeo aqui, que era transformar um PC, realmente simples, em uma configuração gamer de verdade, com alta qualidade, eu consegui concluir esse vídeo. Aí o seu projeto vai ser a sua ideia. Você pode inclusive comentar aqui embaixo, como que você conseguiu montar o seu computador. Você foi montando aos poucos? Qual foi o processo? Quais peças você foi comprando? O que você foi trocando? O que você foi adicionando? Como foi o caminho, para você chegar no PC que você tem hoje? Ou se você não chegou ainda na máquina, que você tem hoje, qual é o caminho, que você está projetando, para chegar nesse seu sonho, desse seu computador? Antes de nós finalizarmos aqui, eu vou passar alguns pontos rápidos, que ajudaram a gente na montagem dessa configuração, para você não precisar gastar mais. O overclock em processadores da AMD, é praticamente em todos os CPUs, você tem essa possibilidade. Então, a possibilidade do overclock, possibilitou para a gente extrair mais performance, mesmo quando estávamos com o processador, no vídeo on board, a placa gráfica no vídeo on board. Então nós conseguimos extrair muita performance em overclock. Isso vale para todas as peças, porque ele overclockou memória RAM, overclockou o processador e overclockou a placa de vídeo. Outro detalhe, é a placa-mãe do socket AM4. Pegar uma placa-mãe já intermediária do socket AM4, nos permitiu colocar um processador muito básico, mas que também permite upgrades. É aquele famoso, nessa placa-mãe, eu posso colocar um processador de 500, ou eu posso colocar um processador de 4 mil. A diferença de desempenho vai ser realmente brutal. Eu vou conseguir mudar da água para o vinho, dentro da mesma placa-mãe, na mesma plataforma, muitas vezes até, utilizando um cooler semelhante, ou cooler que acompanha o próprio processador. E além disso, algumas dicas que eu dei lá no início, no primeiro vídeo, de R$1.800 para rodar Free Fire, que eram dicas de fonte, dicas de SSD para vocês comprarem, dicas de armazenamento, que são muito importantes, gabinetes para você economizar, tudo isso influenciou no nosso orçamento final, e também na possibilidade de a gente não precisar trocar esses itens, conforme fosse avançando a nossa configuração. Se eu colocasse, por exemplo, no início uma placa-mãe A320, eu ia precisar gastar um pouquinho mais, com uma placa-mãe para fazer o overclock no 3200G, na memória RAM, e depois no 3500X, e para extrair mais performance dele também, porque eu fiz um overclock nele para 4 GHz, entre outros pequenos detalhes, que talvez economizar lá no início, ou não pensar muito bem na hora de montar no início, poderia influenciar de maneira negativa, no nosso decorrer, nos nossos avanços, na nossa configuração. Galera, agora eu quero saber a opinião de vocês, o que vocês acharam desse vídeo? Vocês curtiram esse tema? Vocês acham que isso aqui poderia virar uma série no canal? Transformando diferentes plataformas, em configurações de níveis diferentes, pegar uma configuração de repente Intel também, muito básica, que já rode alguma coisa, e transformar ela de repente em uma configuração muito forte, dando basicamente, estipulando alguns prazos, alguns tempos, para incentivar vocês, e também para dar uma luz para vocês, muitas vezes, quando vocês não têm ideias, do que você pode modificar. Eu vejo muitas vezes, que as pessoas, até se desfazem de um computador inteiro, completo, e deixam de aproveitar certas opções e upgrades, que você poderia fazer, dentro da mesma plataforma. Então, se vocês curtiram, eu quero pedir o like de vocês, se você quiser que isso aqui vire uma série, e eu traga mais vídeos, comenta lá embaixo. Se você quiser que eu continue, a partir desse ponto, que eu estou nesse vídeo aqui agora, e continue dando upgrades, nessa mesma máquina, em um outro vídeo, para vocês já ver, até que ponto, que nós conseguimos chegar com ela, dentro dessa mesma placa mãe, dessa fonte, até que nível de desempenho, nós conseguimos chegar, comenta lá embaixo, que eu estou de olho. Muito obrigado, pela presença de todos vocês, eu espero que vocês tenham curtido o nosso vídeo, deixe seu joinha, para ajudar o nosso material, e nos vemos no próximo vídeo galera, até a próxima.